Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com mais uma edição do ISTV Cidade, noticiário da família uberabense. E eu quero dar continuidade aqui ao tema que nós, durante essa semana, vamos trazer mais de uma vez para que todo mundo fique bem inteirado e saiba a importância de uma eleição que nós vamos ter no dia 1º. Ao meu lado, Mariana Web. Posso te chamar assim, Mariana Web? Está bom, porque o nome é mais comprido, eu não vou aguardar. Mariana Web, que vai nos esclarecer, vai falar um pouco sobre a importância do Conselho Tutelar. Quando, inclusive, acionar o Conselho Tutelar? Uma dúvida que eu tinha e a Mariana vai nos esclarecer aqui. Agora, muito obrigado por aceitar o nosso convite, está bom? Eu que agradeço, Paulo. Bom, o Conselho Tutelar, ele tem a função de garantir que o direito das crianças e dos adolescentes, ele realmente aconteça, né? De forma eficaz, de forma contínua. Certo. E como acionar o Conselho Tutelar? É uma linha muito tênue que nós encontramos entre, como nós tínhamos conversado aqui um pouco antes, sobre a correção, né? Exatamente. De uma família a uma criança. Uma dúvida que eu trouxe para a Mariana. Porque, veja, eu tenho um vizinho que tem uma criança ou um adolescente, ele, como pai ou mãe, tem todo o direito de educar essa criança. E, como os antigos diziam, às vezes, corrigir a criança. E quando a gente fala corrigir, muitas vezes as pessoas entendem como pegar um chinelo, pegar um cinto, né? E até outros materiais e bater nessa criança. Então, às vezes, gera na cabeça da gente essa dúvida. Quando que é uma correção, entre aspas, e quando que é um abuso, que é uma violência contra a criança. Eu queria que você explicasse para nós. Muitas vezes, nós temos algum vizinho, algum parente ou algum amigo, realmente, que ele excede nessa correção dessa criança. Mas a recomendação, muitas vezes, dos próprios conselhos, é quando aquilo ocorre com frequência, frequentemente. Então, se você vê que aquela criança está chorando, que aquela criança está na escola, nós, como professores, quando nós percebemos que aquela criança teve uma mudança brusca de comportamento, ela está uma criança que você sente que ela está mais acuada, que ela está triste. Então, aí sim, é hora de acionar o conselho tutelar, mas não como um testemunho daquilo que aconteceu. Não. O conselho, ele funciona a fim de investigar o que está acontecendo com aquela família. Então, a partir de uma busca muito minuciosa desse conselho, envolvendo psicólogos, envolvendo pessoas especializadas nessa conversa com a criança, é que vai ter realmente um diagnóstico se aquilo ultrapassou os limites de uma correção entre a família, entre a família e a criança. E passou a ser um ato infracional, né? Sim, de um ato correcional passou para um ato infracional. Mariana... Muito tênue entre esses dois atos. Não é fácil, mas vamos conversar um pouquinho mais para você me explicar. Antes de eu fazer essa pergunta, você teve uma experiência, eu tenho, a experiência não sai da gente, você tem uma experiência em trabalhos com criança e adolescente. O que você já fez? Conta um pouco para a gente entender seu perfil. Eu trabalhei por alguns anos na Secretaria Municipal de Educação, diretamente ligado, numa sessão ligada a crianças e adolescentes, onde nós acompanhávamos os alunos da rede pública municipal, e encaminhávamos, caso fosse necessário, ao Conselho Tutelar, à rede de proteção, e dávamos esse suporte nas 74 escolas, na época, que faziam, que eram da rede municipal. Ou seja, era uma espécie de filtro para ajudar a melhorar esse papel de guardião do Conselho Tutelar, que a professora Silvana Elias, que já esteve aqui conosco, me ensinou. O Conselho Tutelar é um guardião dos direitos da criança e do adolescente. Vocês tinham esse papel de ajudar a fazer essa parede protetiva, né? E, diferente de que muitos pensam, o Conselho Tutelar não é um órgão punitivo. Certo. Muitos entendem, ah, eu vou... Até o Conselho Tutelar serve como ameaça para algumas crianças e adolescentes. Olha, eu vou te mandar para o Conselho Tutelar. Entendi. Então, as crianças, os adolescentes, eles já crescem aprendendo que aquele é um órgão punitivo, o que, na verdade, não é. Certo. E aí, eu te pergunto, há sempre um sinal que a gente pode observar como pai, como professor, como amigo, como parente, quando uma criança está sofrendo algum tipo de abuso que não chegou a um ato extremo, às vezes, mas que gera sempre um sinal? É isso que acontece? É, a criança vai emitindo sinais, né? Ela muda completamente o comportamento dela. Então, se é uma criança mais tímida, ela vai ser mais tímida ainda do que ela costumava ser. Certo. Então, é essa mudança de, vamos dizer, de, vamos dizer, personalidade, não, mas essa mudança de comportamento da criança, que é notada muitas vezes pelos conhecidos, mas muito também pela escola, né? Porque é onde a criança passa a maior parte do seu tempo. Agora, me corrija se eu estiver errado. A criança, normalmente, é um serzinho muito sincero. Então, se o professor, o adulto que convive com aquela criança em algum momento, né, da sua rotina, percebe alguma coisa, na conversa ela acaba também soltando, né? Ela está denunciando, contando algumas coisas assim. Você tem essa experiência também, Mariana? É, essa conversa com essa pessoa, né, tem que ser uma conversa muito madura, é uma conversa que não seja uma conversa direcionada, porque muitas vezes, no intuito de ajudar, as pessoas acabam direcionando a conversa, o que é uma coisa muito difícil, também uma coisa muito perigosa. Então, eu posso falar pelas escolas. Dentro das escolas, nós temos pessoas que têm essa capacitação para ter essa conversa com essa criança e extrair dela o que realmente está acontecendo naquele momento, para que ela seja amparada. Quando você fala isso, você menciona exemplos de educadores, né, que estão aí no magistério, professores, enfim, orientadores pedagógicos, pessoas que estão no convívio, né? Isso, nós temos também assistentes sociais, psicólogos, né, que fazem essa intervenção. Esse acompanhamento. Muito bem, nós teremos um dia primeiro, a eleição para os integrantes do Conselho Tutelar, é um assunto que nós estamos trazendo aqui de forma recorrente, para didaticamente informar sobre a importância do Conselho Tutelar, hoje nós já tivemos aqui mais uma aula sobre isso. Eu queria que você falasse do aspecto prático, um pouco, né, da escolha dos conselheiros tutelares no dia primeiro de outubro, como é que a gente faz para chegar até lá, assim, do ponto de vista prático, que documento levar, como que a gente vai comparecer para cumprir esse papel aí de cidadão, Mariana? Bom, é bem simples, qualquer pessoa que seja em dia com a OTRE, com as obrigações eleitorais, ela poderá votar, ela pode escolher em até cinco candidatos, o transporte público nesse dia vai ser gratuito. Que é ótimo, ajuda, né? Ajuda muito. Serão três pontos de votação, quais sejam, um lá no sírio-libanês, antigo sírio-libanês, hoje, a FETE, no bairro São Benedito, a outra na escola Nisa Marquês Guaritá. Fica na Leopoldino, lá no lado leste de Iberába. Isso, e o outro na escola Santa Maria, no bairro Santa Maria. Certo. E você, agora, a pergunta mais frequente que a gente ouve é, como eu vou saber em qual desses postos de votação eu terei que comparecer? É de acordo com uma lista que será emitida pelo TRE, de acordo com a sua zona eleitoral. Ah, tá. Então, como nas eleições municipais, né, para prefeito, vereadores, nós temos a nossa zona eleitoral, da mesma forma funcionará nesse dia de votação, com a diferença que nós teremos apenas três postos de votação e essa votação, ela será manual. Ah, tá. Mas, mesmo assim, é importantíssimo a participação da sociedade na construção de um conselho tutelar forte, atuante e que garanta a proteção às nossas crianças e adolescentes. Muito bem, Mariana, eu queria que você trouxesse para nós, com essa experiência que você tem de lidar com criança e adolescente, uma mensagem para aquele pai, para aquela mãe que está lá do outro lado e, às vezes, está precisando procurar o conselho, mas está com medo. Porque tem medo de até ter algum problema em relação à guarda dessa criança. E você, eu sei, você tem formação na área jurídica também, né, além da área pedagógica. Que conselho, que indicação você daria para aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que tem uma criança no seu convívio, um adolescente, sabe de alguma coisa que pode estar acontecendo, mas tem essa preocupação, esse medo. O que é o melhor caminho para essa pessoa? É, o melhor caminho para nós mães, nós pais, é realmente assegurar que o nosso filho tem uma infância, uma juventude saudável e, para isso, muitas vezes, a gente tem que recorrer ao conselho tutelar, sim. Não é um órgão punitivo, é um órgão que, entre as funções dele, auxiliar a garantia do direito daquela criança e daquele adolescente. Então, não fique com receio de procurar o conselho caso você veja que algum dos direitos do seu filho está sendo negado. como direitos simples, por exemplo, vaga escolar, o acesso a algum medicamento, o acesso a uma rede de saúde. A gente, quando a gente fala em conselho tutelar, ele geralmente está muito vinculado a abusos sexuais, né? Então, o conselho não é só isso. O conselho, ele tem muitas outras formas de garantir que aquela sua criança, aquele seu adolescente, que tenha os seus direitos garantidos. Exatamente, que a gente cumpra o que é preconizado pelo nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que prevê a criação do conselho tutelar. Eu quero dizer que você é sempre muito bem-vinda aqui no ISTV Cidade, assim como no Bom Dia Cultura. A gente vai reproduzir essa entrevista também, um trecho dela no Bom Dia Cultura, 104.9, todos os dias, segunda a sexta-feira, das sete às nove da manhã. E no ISTV Cidade, a gente tem a honra de receber a Mariana Web, quero dizer que você é sempre muito bem-vinda e sempre que puder, compareça, tá bom? Muito obrigada, Paulo, e é uma alegria estar aqui com vocês e principalmente para a gente levar a conhecimento público um momento tão importante da história do conselho tutelar na nossa cidade. Muito obrigado, Mariana Web, por sua participação. ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shopping, o seu shopping na TV. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar o Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Nós mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre a preservação da vida, da vida na natureza e da vida humana. Um grupo de ciclistas organiza um dia de protesto neste sábado, dia 30, lá na universidade. O grupo pede mais respeito no trânsito e também segurança para aqueles que praticam o ciclismo aqui em Uberaba, principalmente nas ruas da universidade, que aliás tem um trânsito limitado a 50 km por hora. Nem todo mundo vem respeitando esse limite de velocidade. Um tamanduá foi atropelado recentemente. Nós fomos até este grupo ouvir dos organizadores o que significa este protesto e o que eles estão cobrando. Paulo, foi uma coisa interessante. Eu recebi uma ligação de um amigo monobloco falando que alguns dias atrás um tamanduá foi atropelado aqui na universidade. Aí eu e ele, a namorada dele, resolvemos fazer um grito de socorro. Que é a Flávia. Que é a Flávia, junto com o pessoal do ciclismo de Uberaba. Então, dia 30, agora, às 17 horas de um sábado, nós vamos reunir no antigo quiosque da Univerde Cidade para fazer esse grito de socorro pela segurança do trânsito aqui na Univerde. Convidamos todos os ciclistas, donos de bicicletarias, simpatizantes do ciclismo para poder vir dar essa força para a gente, porque quanto mais segurança, melhor é. Claudio, você é muito conhecido aqui por sua atuação no mundo da bike. Você está mobilizando autoridades, enfim, outros parceiros que possam engrossar essa fileira aí? Sim, convidamos o pessoal da SDS, o Coronel Alexandre. Convidamos o pessoal do agente de trânsito, da Guarda Municipal, alguns vereadores também para poder estar fazendo parte. E quanto mais força nós tivermos para a mídia, para ver esse grito de socorro mesmo, para o ciclismo, não só ciclismo, porque tem pessoas que caminham aqui, às vezes tem carros que passam, a via é de 50 por hora, os carros passam 120, 150 por hora, podendo causar um acidente fatal igual já teve. Então nós estamos reunindo para fazer esse pedido de socorro e pedir para as autoridades fazer um estudo melhor da via, colocar umas lombadas, alguma coisa assim, que possa diminuir a velocidade dos veículos que rodam por aqui. Enquanto isso não vem, a mensagem do professor Valente para os motoristas, os condutores que trafegam por toda a cidade. Motorista, você, pega uma bicicleta e vem pedalar com a gente, se põe no lugar da gente, se põe no lugar de quem pedala, venha só de hobby, só de passeio. Como o monobloco, que é um profissional que precisa da via, nós como iniciantes, que seja, precisamos da via também. Então o respeito é para todos, começando com vocês. No dia 22 de fevereiro eu fui vítima, né, ao subir a Santos Dumont, o motorista abriu a porta e eu fui arremessada para o meio da rua. Graças a Deus eu tive, assim, a sorte do semáforo estar fechado, porque senão eu não estaria aqui para contar a história. Mas eu tive uma fratura gravíssima no meu ombro, tive que fazer três cirurgias, perdi muito, assim, a mobilidade do meu ombro, né, que eu ainda estou em processo de recuperação. Fiquei oito meses acamada e estou aqui ainda, ainda tenho que dar graças a Deus. Eu quero que outras pessoas não passem pelo que eu passei. É por isso esse grito, esse apelo, para que nós possamos nos reunir e buscar soluções, porque a gente precisa de ter respeito, empatia, amor ao próximo. É só isso que a gente está pedindo, né. Lávia, vamos aproveitar um pouquinho essa sua presença aqui no vídeo conosco, né, falando aí para os nossos internautas, telespectadores. Você é uma ciclista há quanto tempo, né, faz do ciclismo um esporte para a vida há quanto tempo e o que ele significa para você? Olha, o ciclismo, ele salvou minha vida, né, eu passei por vários processos de depressão, de perdas, percas familiares e o ciclismo me trouxe de novo à vida. Me fez sorrir, me fez enxergar a vida de uma maneira mais bonita e é por isso que mesmo tendo passado por todo esse transtorno estar passando, eu ainda estou tentando retornar, né, agora com algumas limitações devagar, mas eu pretendo continuar no ciclismo, né, porque é algo que realmente é muito significativo e fazem dois anos que eu pedalo, né. E o que você diria para quem está entrando agora, está começando agora, mesmo com esse depoimento seu, que é um pouquinho dramático, mas que é também de superação? Sim, que as pessoas deem o primeiro passo, que as pessoas comecem, né, eu falo que mudou a minha vida sim, eu perdi quilos, eu ganhei vida, mas que também se protejam, se protejam com acessórios, não deixem de usar o kit de segurança, né gente, que é essencial, salva vidas, mas que não deixem de começar, que isso não seja, sirva de alerta, mas não como intimidação, para que pessoas não tenham essa experiência tão maravilhosa que o ciclismo pode proporcionar para nós. O mercado que você deixaria para os motoristas aqui em Uberaba? Olha pessoal, eu sei que a gente está saindo aí de uma pandemia, que está todo mundo correndo, todo mundo em busca do pão de cada dia, mas um minutinho a mais não vai fazer diferença, e pode salvar a vida de pessoas, pode salvar vidas, né, isso assim, com certeza, um pouquinho mais de atenção, de respeito, não vai mudar nada, eu não estou aqui procurando culpados, eu também sou motorista, né, então assim, não tem certo e errado, aqui a gente vai ter que aprender a conviver, nós ciclistas, é assim, uma realidade que existe, a gente está aí, então a gente vai ter que aprender a conviver, se respeitar, tá bom? É só isso, mas um pouquinho de respeito e atenção, só isso, e muito obrigada. Desde 2002 eu já participo de provas, né, e comecei com uma bicicleta bem simples, e daí saiu o meu apelido de monobloco, aquelas bicicletas bem básicas mesmo, eu comecei naquelas, e até hoje aí eu tenho um grande histórico, campeão brasileiro, campeão da Copa Internacional duas vezes, e de muitas outras provas aí, pelo Brasil todo aí, eu represento a cidade, inclusive agora, dois fins de semana atrás eu fui campeão da Copa Triângulo, campeão geral elite da Copa Triângulo, representando a nossa cidade e todo o Triângulo Mineiro aqui. Com tanta experiência, por quê? Como é que você justifica a utilização das nossas vias principais de Uberaba para fazer o ciclismo? Ó, principalmente aqui no sentido da Univerde, é o melhor lugar para a gente praticar o esporte, né, que tem menos trânsito e tem áreas mais verdes, como trilhas, e a gente aproveita para praticar para o lado de cá, né, e a gente precisa um pouco mais de segurança também nas vias, né, que o pessoal corre muito, desrespeita muito o ciclista e os animais que a gente vê muito atravessando nas pistas aqui, é isso que a gente precisa muito, né, mais respeito, menos velocidade, né, o pessoal arrisca demais, tem muitos acidentes aqui com carro, capotamentos, fatalidades aí, e a gente precisa mais de segurança, né, todo ciclista também usar os itens de segurança, capacete, luva, é, e ter muito cuidado também. E que você deixasse o monobloco, como você é mais conhecido aqui em Uberaba, né, monobloco, uma mensagem do monobloco para os motoristas, aliás, para os ciclistas você já falou, mas para os motoristas, para quem está transitando nas vias com o seu veículo automotor. Eu gostaria, assim, de falar sobre a distância, principalmente, que o pessoal passa da gente, né, tem muita gente que não tem muito equilíbrio, ou que está iniciando na bicicleta, e talvez os motoristas já estão acostumados, não, vai dar para passar ali, aí a pessoa desequilíbrio e dá uma fatalidade ali, então tem que ter um espaço ali de um metro e meio, pelo menos, do carro, que é a lei de trânsito, né, passar do ciclista e respeitar a todos, né. A gente tenta o máximo possível respeitar os trânsitos, os carros, né, nas vias, mas os motoristas também precisam bastante ter o respeito com todos, né. É isso que eu queria falar. Olha, esta matéria diz respeito ao comportamento dos motoristas irresponsáveis que nós temos aqui em Uberaba, e não só na Universidade, nós temos relato, inclusive na equipe da ISTV, de o desrespeito, a imprudência, a imperícia no trânsito, fazendo vítima ciclistas aqui da nossa cidade, no nosso município, é hora de parar com isso e ter mais responsabilidade no trânsito. STV agora fala sobre a CODAL e o fechamento dos reservatórios d'água aqui no município, a partir desta terça-feira, de ontem, dia 26, a CODAL inicia o fechamento de todos os centros de reservação durante o dia. O horário, das 13h da 1h da tarde até as 17h05 da tarde. Portanto, nesta terça-feira já houve o fechamento de reservatórios nesse espaço que a CODAL informou, das 13h às 17h, da 1h da tarde até as 5h da tarde, nesta quarta-feira também, e na quinta-feira amanhã, dia 28, também, da 1h da tarde até as 5h da tarde. O motivo? A CODAL informa que as altas temperaturas, desde a semana passada, vêm batendo recorde nos últimos dias e com registro de até 41 graus aqui na nossa cidade de Uberaba, intensificando ainda mais o período de estiagem. Por isso, esse racionamento, entre aspas, que a CODAL vem fazer e a gente espera que a situação não se estenda por mais tempo. Olha, a gente precisa chamar a atenção da população para a necessidade de economia da nossa água. A água é um bem finito e, por isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse recurso está escasso, muito calor e nós precisamos da água, porque a água é vida. E assim nós chegamos ao fim de mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense. Jornal ISTV Cidade Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias aqui na ISTV ao meio-dia e às oito e meia da noite Informações diárias com credibilidade da nossa querida Uberaba Terra de Gigantes A Cidade dos Dinossauros de Chico Xavier e do Gado Zebu integra a programação da ISTV Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda, sexta-feira, ao meio-dia e às oito e meia da noite, ISTV Cidade, o noticiário da família Uberabense.